Fala galera, hoje eu tô jogando aqui um jogo, aqui eu virei palito, é, aqui o teteu Vocês tão vendo que aqui eu tô sem óculos e tô meio estranho, por isso meus olhos são meio estranhos Aí eu gosto de ficar de óculos, eu percebi isso, aqui sou eu fortão, é estranho Tá bom, vamos começar nosso treinamento, eu, eu fui, fui, eu virei jogar esse jogo porque eu achei que eu tava muito gordinho Aí, eu quis saber, eu fico mais magrinho, e eu já tô magro Um milhão de penas, só seis, seis é muito fácil Vamos pegar logo mais difícil Com, aqui, ah, pera, eu ainda tô com uma pena Tá bom Vamos pegar três patas Bah, que isso, tem que tirar um pato, que isso Eu acho melhor eu só malhar com Aqui E tá dizendo aqui que eu sou um noob bebê Deixa eu ver se só um pato dá Um Ah, eu tô preso Ah, oxe, as celtas estão indo pra cá Então, vamos malhar um pouquinho Olha o peso que eu tô Olha o tamanho Ah, tá Tocando pulo Tá bom Tá bom, tô mais Tô mais forte aqui Teteu, querendo Que isso, Teteu tá forte Se eu levar um pato Se eu conseguir levar muito Teteu tá jogando bem Aqui um vaso sanitário Um, dois, será? Eles dão onda Eu só vou te levar um E eu tô me perguntando Cadê meu óculos aqui? É, Teteu não consegue Tô tentando levar Ali um vaso Mas ele consegue levar um monte de pato Que, é, não pode não Já não Vou fazer o agachamento aqui Eu acho que agora eu consigo levar mais patos Pato de borracha, gente É muito frango nesse jogo Um, seis Seis Seis, um Eu consigo seis Peraí Não consigo tão bem Vou tirar um Quatro Que eu consigo Então quatro é meu máximo Teteu ali levando penas Um, dois, três Quatro E aí, Teteu Não tá me ouvindo Depois vamos malhar e vamos tentar ir pra próxima área Deixa eu tentar Peraí, será que dá Peraí Ai, se desce Ui, muito pesado Vamos malhar aqui Vamos malhar aqui um pouco Trinta de energia Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Vamos fazer uns agachamentos com os pesos Aqui, ó, tô mais forte Aqui Não consigo mais Vamos ver se eu consigo levar aqui um vaso Pegar banheiro Isso, eu consigo Será que eu consigo? Aqui Ah, sou forte Será que dá pra mim ganhar dinheiro? Eu arrasto tanto Lanchera não Lixeira Será? Eu não ganho Vamos trancar aqui pra ninguém passar Vai dar Tá bom Agora, o que que eu vou ter que levar? Vamos malhar um pouquinho Peraí, isso aqui é pet Aqui tem pets Quinhentos Não tem Não tem Oxi Não tá dando Não tá dando pra agachamento Tem que fazer em outro Cinquenta e quatro Quatro, tá Tem duzentos É pouco Será que eu tenho que fazer lá no outro mundo? Deixa eu ver Peraí Deixa eu pegar ela Não consigo pegar mais não Tá Tenta malhar aqui Vamos ver se eu consigo pegar um pet aqui Se não for Sabe, quinhentos Ah, eu não quero pet Ah, eu não quero pet Vamos malhar Poxa, eu não consigo Tem que tentar Tentar Eu não tô conseguindo O que que houve comigo? Tá bom Eu vou continuar Eu só vou continuar pegando Ah, entendi Ou não O que que tá bugado É o meu jogo Gente, peraí Eu vou sair aqui do jogo Rapidinho Então tá Voltei, galera Aqui a minha tenda Estava ruim Vamos lá pro próximo mundo Foi mais longe ainda Deixa eu pegar a lixeira 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 E vamos levar algumas coisas aqui Ai, eu não tenho quinhentos Agitador de proteína Não, não, não E a seis Tira um Tira um Tira três Dois Um Que isso Tô muito frango Eu não consigo Tô muito frango Ou aquilo que é o Ou aquilo que é o Modo É, vamos levar essa bola Que isso Olha o teteu ali Tá fortão Olha aqui Ele tá fortão Não consigo nenhum Tá bom Só consigo nenhum Que isso Tá Agora é só ir Vai demorar um pouco Vai pulando Pulando é mais fácil Vamos pegar mais uma E depois a gente vai Não duas Vai pulando Eu acho melhor a gente ficar mais forte Tô muito frango Só ficar malhando 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 Agora não dá mais E daqui Eu consigo Trezentos Tá Negócio Dá trezentos Vamos ver Isso daqui Quanto dá Tá bom Mas a bola Eu consigo Como assim? A bola Um dá trezentos E essa é a bola Dá Mais duzentos Tá, entendi Eu vou ficar pegando Esse shake aqui De proteína Um, dois Já que eu consigo? Sim, consigo Agora vamos pegar aqui Malhar Gente, quando eu ficar um pouquinho mais forte Eu volto com vocês Então galera Eu passei algumas fases Aqui E já tô noob forte Que Deus Eu não consigo carregar Um pote de batata frita Pegar seis Sushis Carrega dois Mas é muito Eu tô muito lento Olha eu Tô praticamente Em câmera lenta Ah Pra quem não sabe Na verdade Ninguém sabe Que eu peguei uma bola Que vai me ajudar A ganhar mais energia Ai Que isso Depois a gente tem que pegar um fogão Peraí Pra onde eu tô indo Vai Vai demorar muito Vai acabar Pula, pula, pula Vai, vai, vai Corre, corre, corre Bola, me ajuda Bola Ai Ai Ui Deu um trabalho Mas eu só pegue Melhor eu só pegar milkshake Que nem o teteu Tá com uma bola E um E um E um refri Ai Vou passar dele Acho que esses copos Estão Cheios Estão pesados Oxe Oxe O que que tá acontecendo Então voltei aqui Deixa eu tentar pegar Uma batata frita Não dá Sou frango Só sou um noob Forte Vamos tentar malhar Ou malhar Pra ficar mais forte Agora é só ficar malhando Nesse vídeo Gente Eu só vou sair desse negócio De noob Eu saio do vídeo Desse Vídeo Só com esse negócio De noob Sem um negócio De noob Eita Tem também Tá carregando Só um Mas ele tá mais forte Finalmente Eu e o teteu aqui Vou estourar a bola dele Ah não dá Deixa eu pegar dois Não Não vou pegar nenhum Só vou pegar Refrigerantes Passar E aí Vou malhar Tá bom Vamos dizer Quem tá em dois mil Aí tá Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Seis mil Sete mil A gente ganha cinco mil Opa Tem que ser cinco Sou um noob forte Doze mil Acabei de fazer o cálculo E a cinco É sim Cinco mil Agora é só malhar Você vê que tá caro Os negócios Tá caro Eu tentei ir pro próximo mundo Peraí que eu vou levar Um Cinco refrigerantes Cinco Será que dá pra me levar Também um sushi Dá Só que eu fico lerdo Não 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 Fico tão Os refrigerantes Rolam Então Ganhei Bah Muita Dinheiro Vamos tentar pegar Um fogão Aqui Não Não Eita deus Tá pegando Batita Vita Eu não Consigo Vou malhar mais um pouco Se eu chegar em 200 Eu acho que eu saio desse negócio de noob Só mais 5 Será que não vai ser o suficiente? Ah! Botou 1 por 1 por 1 por 1 Vou tentar levar 1 batata frita Se eu consigo tentar pegar 4 Não consigo 3 Também não 2 Então pega só 1 Acabei aqui Eu acho que agora eu saio desse negócio de noob Vamos pegar esse pezinho Fazer uma somenta Maciço Isso, é só noob Que tal, gente? Como é só noob Só tá noob O meu objetivo desse vídeo É o próximo mundo E é só pegando batata frita Que tal? Nosso objetivo do vídeo É Chegar em Passar desse noob maciço Gente, quando estiver quase chegando Eu volto com vocês Então galera Eu já tô um mega noob Eu não vi Então Vamos passar pra 300 negócios E pronto Eu sou o que? Pera aí Eu sou um macarrão de bebê Que isso galera Eu tento aproveitar agora aqui comigo Ai, agora vamos malhar mais um pouquinho Vamos aqui Eu cheguei em 30 Vamos tentar chegar em 50 Não dá Então galera Esse foi o nosso treinamento E agora galera Essa vai ser minha skin Pra sempre Tô fortão Marombão aqui Fortão Fiquei forte com meu treinamento E Fiquei assim Então Tchau galera Até o próximo vídeo